Onde você está hoje? E onde você quer estar amanhã? Você está pronto para ir além? Fazer mais? Fazer melhor? Destacar-se? Então trace suas metas, acredite no seu poder de superação e aproveite as oportunidades. Os desafios foram lançados. Onde você está hoje? Inspirou-se em experiências de valorização profissional vivenciadas em outras unidades da corporação e hoje é referência no país. O primeiro desafio do Programa Institucional de Reconhecimento e Valorização Profissional da Polícia Militar de Santa Catarina foi a criação de um mecanismo que permitisse mensurar, de forma objetiva, o desempenho dos policiais em todo o Estado. O que foi possível por meio de um software desenvolvido pela corporação. Os indicadores permitem acompanhar, desde a preparação profissional, intelectual e física dos PMs, até a conduta e performance no ambiente de trabalho. Os registros, feitos nas várias unidades, são importados automaticamente pelo Valorem, propiciando rapidez e precisão nas informações. Ao final de cada semestre, o sistema contabiliza os pontos e fornece os resultados. São três níveis de classificação. Primeiro lugar no ranking dos batalhões, das regiões de polícia militar e a maior pontuação em todo o Estado. Para contemplar todas as atividades realizadas pelos policiais, o programa Valorem foi dividido em quatro etapas. As duas primeiras já foram implantadas. Atividades gerais de polícia ostensiva, atividades especializadas e de apoio operacional, atividades administrativas, atividades gerenciais. Os policiais que desempenham atividades gerais de polícia ostensiva são premiados em duas categorias, pró-atividade e pronta-resposta. Atividades especializadas e de apoio operacional não têm distinção de categorias. A polícia militar ambiental, rodoviária, montada e com cães, são avaliadas por meio de planilhas específicas, que são inseridas no programa Valorem. Os policiais que mais se destacam nestas unidades recebem prêmios do nível de batalhão. A recompensa do Valorem é aplicada em nível de batalhão de polícia militar, região de polícia militar e nível geral. Em nível de batalhão de polícia militar, a recompensa consiste na concessão de sete dias de dispensa ao policial militar, um elogio em seus assentamentos e também a fixação de uma foto, um retrato na OPM em local de destaque por um período mínimo de três meses. Nível regional, o seu prêmio é o troféu Valorem e o diploma Valorem, no qual é mencionado o fato de ele ter sido destaque naquele semestre. Nível geral, a premiação dele consiste no recebimento da medalha por mérito profissional, chamamos também de medalha Valorem, e a oportunidade de conhecer uma polícia militar de outro estado ou mesmo uma outra organização semelhante à nossa em outro país. Para quem encarou o desafio, o prêmio Valorem é o resultado da dedicação e empenho no exercício da profissão policial militar. Motivo de orgulho perante a corporação, amigos e familiares. Eu me vi homenageado perante os meus pares, perante a minha família, de maneiras que estou muito satisfeito com o reconhecimento que eu tive pelo meu trabalho exercido nesses quase 30 anos. Para mim foi um reconhecimento do trabalho de um ano inteiro. Nós que trabalhamos todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, trabalhando embaixo de chuva, de sol, final de semana, feriado, significa que o nosso trabalho está sendo bem feito. E o Valorem é um estímulo, é uma motivação para continuarmos fazendo o melhor, dando o nosso melhor para a sociedade. Mais do que uma ferramenta de gestão de pessoas, o Valorem repercute na essência do serviço do policial militar. A missão de proteger as pessoas, garantindo tranquilidade e segurança a todos. O Valorem busca fazer com que todos os policiais militares que tenham um desempenho técnico operacional possam ser identificados por esta desenvoltura técnico-profissional e, então, devidamente recompensados. Eu queria parabenizar a todos aqueles que estão recebendo esta homenagem da Polícia Militar. Parabéns a você, policial militar, que fez essa conquista. E eu gostaria de concitar a todos os demais que não foram contemplados e que buscasse para os próximos eventos ter um desempenho tal que estivesse concorrendo para e passo com esses que estão sendo homenageados agora. Desejo a todos boa sorte e desejo a todos um bom desempenho técnico-profissional. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri